Olá, boa tarde. Toda semana o programa Tema Jurídico discute com especialistas assuntos de relevância para a sociedade. Hoje o programa vai abordar os direitos das pessoas com deficiência e de que forma a acessibilidade vem sendo respeitada. O artigo 5º da Constituição Federal garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas será que isso realmente acontece? Para falar sobre acessibilidade, direitos das pessoas com deficiência e mercado de trabalho, convidamos o diretor da Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência, Regia Nilson Batista e a coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da FACIS, a Margarete Eulala Raposo. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Tema Jurídico. É um prazer ter vocês aqui conosco. E para começar, gente, eu queria ouvir, Margarete, a gente tem uma lei que determina que empresas com mais de 100 funcionários devem, somos obrigados a contratar de 2% a 5% de pessoas com deficiência para as vagas, oferecer vagas para essas pessoas. Me parece que há uma dificuldade para que essa lei, de fato, seja cumprida. Eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Bem, Carla, a dificuldade existe a partir do momento que as próprias empresas não estão preparadas para esse fato que a lei veio a contribuir muito com esse setor e que veio também quebrar o preconceito existente em relação às pessoas portadoras de deficiência. A grande dificuldade está em as empresas terem estrutura para receber os portadores, porque as deficiências são várias. Nem todas. A questão só da acessibilidade, a questão só da rampa, isso, por si, não significa muita coisa. Mas a questão da capacidade do portador de deficiência em se adequar à realidade da empresa, a determinado setor. Então, existe essa dificuldade para as empresas, com certeza. E a gente vê que muitas sequer têm um RH preparado para entender, para saber as deficiências e adequá-las à realidade da empresa. Sr. Batista, o senhor tem informações acerca do mercado em Campina Grande? Como é que está sendo o respeito a essa lei? Bem, Carlos, o que acontece é o seguinte, a gente tem um percentual de pessoas com deficiência na Paraíba, especificamente em Campina Grande, cerca de 23% da população em Campina possui algum tipo de deficiência. Um número muito alarmante, por sinal. Na Paraíba, 27% da população, segundo o censo de 2010, possui algum tipo de deficiência. Já tira por aí um grande número de pessoas. Então, o que é que tem acontecido? A procura de saber aonde existe, de fato, de verdade, o emprego dessas pessoas, elas ficam um tipo perdidas. Não sabem aonde procurar. Muitas das vezes deixam o currículo, claro, no CINE, ou muitas das vezes vão até as empresas. Mas existe uma grande barreira. Barreira da própria empresa, muitas das vezes, que já chegaram até a conversar conosco dizendo que aquela dificuldade que eles têm da capacitação profissional que eles não têm, questão da escolaridade que muitos não têm. E isso, de uns cinco anos para cá, tem sido superado. Porque existem cursos profissionalizantes, até de graça, até gratuito, de forma gratuita, existem os cursos profissionalizantes. E também a questão da escolaridade de muitas pessoas com deficiência aumentou e muito. Ou seja, já se superou isso. Por sinal, temos lá na própria FUNAD um banco de dados de pessoas que têm uma escolaridade perfeita, ou seja, muito boa, por sinal. Então, essa barreira que eles tinham, que algumas empresas tinham, de que não contratavam a pessoa com deficiência por falta de capacitação ou por falta de escolaridade, já foi superado. Então, o que a gente precisa é que as empresas, elas possam cumprir não só a lei, mas tenha, claro, o respeito às pessoas e que venham entender, como a Constituição diz no seu artigo 5º, que todos são iguais. Então, a gente tem casos de pessoas com deficiência que é dez vezes melhor do que muita gente que não tem nenhuma deficiência. Então, esse obstáculo já foi superado. Mas ainda existem algumas empresas que insistem, infelizmente, com essa dificuldade, colocar essa certa dificuldade, infelizmente. O preconceito está sendo maior que a lei? A gente tem visto isso. Infelizmente, a gente tem visto esse tipo de coisa. E o senhor fala de problema que era real há uns cinco anos, que era a questão da escolaridade. Vocês têm alguma observação, algum estudo acerca de também uma dificuldade da inclusão desse deficiente dentro da escola ou dentro da universidade para poder também se qualificar? Porque se existir o problema, ele é anterior. Ele também estava sendo, tendo uma dificuldade de acesso à vida escolar. E resulta, consequentemente, numa dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Vocês perceberam isso também? O que mudou com a escola, então? As escolas, hoje em dia, elas precisam, no caso, inserir. Elas têm que garantir para todos. Então, independentemente da pessoa ser deficiente ou não, a obrigação do diretor ou do responsável pelas escolas, tanto municipais ou tanto, vamos dizer assim, públicas como privadas, elas precisam inserir a pessoa, independentemente da deficiência que ela tem. Até porque existem aquelas escolas que são acessíveis, né? Existem aquelas salas de recursos fornecidas pelo governo federal que dá, e existe em Campina Grande várias escolas também nesse sentido. Então, é importante. Hoje não existe mais essa questão de dar desculpa, de não vamos aceitar aquela pessoa. Não, é preciso que se aceite, porque... E as pessoas que, de repente, possam estar sendo prejudicadas ou não estão sendo aceitas, é importante que elas possam, claro, denunciar os órgãos competentes, como o Ministério Público e tudo, para que possam, assim, tomar as devidas providências. Margarida, como está a fiscalização para o cumprimento dessa lei? No caso do setor público, o percentual exigido são 5%. E no caso do privado, de 2% a 5%, de acordo com o número de empregados da empresa. E a fiscalização, existe uma parceria, o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, isso está garantindo, aliás, é a forma de garantir o cumprimento da lei. Porque existem todas essas situações, como o Patiça falou, do descumprimento por parte da empresa, sempre alegando um fato que elas não têm nem se adequaram após a lei. Então, através dessa fiscalização, a gente consegue fazer valer. Outro ponto importante é a denúncia. A pessoa que se sentiu lesada, ofendida nos seus direitos, procure o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, um advogado, as defensorias públicas, para reivindicar isso. É lei, é obrigação. E a fiscalização se dá desse modo. A denúncia e os próprios órgãos oficiais que fazem isso. O senhor Batista, o senhor falava no começo da dificuldade que a pessoa com deficiência tem em saber como se dirigir, que órgão procurar para encontrar a vaga de trabalho. O CINE tem algum serviço especializado ou dirigido para as pessoas com deficiência ou não? Ou vocês mesmo na fundação fazem algo nesse sentido? A fundação, ela trabalha no sentido de viabilizar e ajudar as pessoas com deficiência a serem incluídas, claro, no mercado de trabalho. De que forma? Através dos laudos médicos. É de extrema importância que a pessoa com deficiência teste através de um laudo analisado, claro, a pessoa com deficiência é analisada por uma equipe multidisciplinar e esses laudos são agendados lá na FUNAD. Esses laudos são agendados na FUNAD, a pessoa recebe esse laudo e automaticamente vão até o INSS para receber a homologação deste laudo, atestando a veracidade do mesmo e atestando, claro, a veracidade que aquela pessoa tem uma certa deficiência. Então, o que acontece? É importante que essas pessoas que se dirigem à FUNAD, elas façam o seu cadastro. Existe um banco de dados lá, onde as empresas também têm procurado e assim a gente tem muitos diretores de RH têm ido diretamente até a fundação para procurarem lá o perfil. Nós temos lá os currículos, nós temos lá também a questão dos dados mesmo, daquelas pessoas, a deficiência, a limitação profissional que aquela pessoa tem. Enfim, quer seja ela auditiva, visual, intelectual ou até mesmo física, ela pode ser inserida tranquilamente no mercado de trabalho. Mas é de extrema importância que a pessoa com deficiência possa ter este laudo. É fundamental que ela possa ter este laudo para que ela sim possa ser inserida no mercado de trabalho. E todo esse procedimento é feito lá na Fundação de Apoio à Pessoa com Deficiência. A gente aprofunda essa conversa daqui a pouco. Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Voltamos com mais um bloco do programa Tema Jurídico. Sr. Batista, eu queria que a gente definisse da lei como é que a gente conceitua uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é aquela que possui alguma limitação ou congênita ou até mesmo adquirida com o tempo, quer seja ela visual, intelectual, quer seja ela física ou até mesmo sensorial, ou seja, auditiva. E até agora os autistas estão entrando mais na cota, claro, daquelas pessoas com deficiência intelectual. Margarete, a cota na empresa para a abertura de vagas para pessoas com deficiência é definida pelo número de funcionários da empresa? Exato. De 2% a 5%. E existe, digamos assim, na própria lei definido lá o percentual de 0 a 100 funcionários, de 101 a 200, então, à medida que vai maior o número de funcionários, maior o número de vagas. E essas vagas, elas têm que ser preenchidas. E mesmo existindo uma demissão de uma pessoa com portador de deficiência, aquela vaga tem que se votar a ser preenchida. É obrigatório, é obrigado a empresa ter aquele percentual fixo. A empresa que descumpre, qual é a penalidade? Multa. Você consegue... Aí pode chegar até 1 milhão, dependendo do porto da empresa, porque isso é calculado pelos órgãos executores. O porto da empresa, o número de funcionários, então, tem multas aí bem elevadas pelo descumprimento. O senhor Batista, no que se refere aos que estão lá cadastrados na fundação, o senhor consegue perceber qual é o que tem conseguido maior inserção no mercado de trabalho, qual é o tipo de deficiência que tem tido uma maior aceitação? A maior aceitação que a gente tem visto é a questão, por um número mais elevado, a deficiência física. Em segundo plano vem a deficiência auditiva. Em algum grau dessa deficiência física? Em algum grau, isso, a pessoa precisa, muitas das vezes, tem empresas que dizem até assim, olha, eu preciso de pessoas com deficiência, mas que não seja tão grave, que não seja muito grave, não existe isso. Eu acho que a empresa, o deficiente, ele não precisa se adaptar à empresa, a empresa tem que se adaptar ao deficiente, a empresa tem que ter o suporte para acolher a pessoa com deficiência. Então, eu não posso escolher um deficiente perfeito, né? Tem empresas que querem um deficiente perfeito, não existe isso. A pessoa tem a deficiência, então ela tem que ser encaixada em qualquer ponto, ali dentro daquela empresa. Então, se ela tem uma escolaridade e ela pode trabalhar no setor administrativo, quer seja, se ela tem uma amputação traumática, por que não colocar? Se ela é eficiente, por que não dar oportunidade para aquela pessoa? Aí é onde pode existir o grande problema do preconceito de não aceitar aquela pessoa em determinados setores da empresa, porque está faltando, de repente, um membro superior dela, está, ela, de repente, ela tem uma cegueira de um olho, ou seja, uma visão monocular, que de repente ela tem, ela anda com uma amuleta ou ela é um cadeirante. Então, se ela tem capacidade profissional de exercer qualquer tipo de função na empresa, que ela se adapta a qualquer função dentro da empresa, então a empresa, ela precisa se adaptar àquela pessoa com deficiência. Essa deficiência leve que tem aparecido nas demandas, tem excluído os cadeirantes, nesse caso? Com toda certeza, com toda certeza. Muitas das vezes, as empresas dizem assim, ah, eu não tenho adaptação para receber um cadeirante, a produção da empresa, a gente não, não está adequado, ou seja, o sistema da empresa não está adequado para isso. Então, se a fiscalização não for mais rígida diante dessas situações, infelizmente, a exclusão dessas pessoas sempre vai ocorrer. Então, o que que acontece? Muitos chegam para a gente para conversar, dizendo assim, poxa, Batista, estou com dificuldade grande de entrar na empresa, porque quando eu chego lá, eles veem que a gente está que tem uma deformação congênita do meu membro superior direito, eles não querem aceitar, porque acham que eu não vou digitar bem, porque acham que eu não vou poder fazer todas as... E o que acontece é que eu tenho pessoas cadastradas que digitam com uma mão só, bem mais rápido do que muita gente que tem as duas mãos. Quer dizer, então, é importante que haja a conscientização da empresa de olhar o lado profissional daquela pessoa e não da aparência dela. Ele não vai encontrar um deficiente perfeito, ele vai encontrar um deficiente que está apto a exercer qualquer tipo de função lá dentro e já está sendo superado uma questão que muitas empresas queriam colocar apenas as pessoas. Quando chegava alguém com deficiência, serviços gerais. Chegou com deficiência, serviços gerais. Não, isso já está sendo superado. E é importante que as empresas se conscientizem disso no sentido de dar oportunidade para aquelas pessoas que têm capacidade de exercer qualquer tipo de função dentro dela. Margarete, você que coordena o escritório modelo do curso de direito da FACISA, que tipo de orientação você pode passar para essas pessoas que estão se sentindo lesadas no seu direito, discriminadas efetivamente, o que elas podem fazer? Que passo a passo ela pode dar para poder ter a garantia do direito? Ela deve procurar o Ministério Público do Trabalho, digamos, é a ponta. Procurar o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, uma assessoria jurídica, seja a gratuita que a gente presta lá no escritório modelo da FACISA, ou através do advogado particular, a defensoria pública, enfim, buscar um profissional, um setor que possa lhe socorrer nessa situação. E acontece muito, muito. Infelizmente, a lei existe, ótimo. A execução da lei, o cumprimento da lei, muitas vezes por parte do próprio Estado, não ocorre. Daí a necessidade de um advogado para poder garantir seu direito. A mesma coisa, aqui em Campinangrano nós tivemos vários casos, a questão do transporte público. Está na lei. Então, cumpra, mas não, não sei qual o entendimento dos nossos gestores em dificultar ainda mais a vida de quem necessita de um tratamento desse tipo. Então, vamos cumprir a lei. Para cumprir, vamos para a justiça. Vamos entrar com a ação competente. Aconteceram vários, vários colegas demandaram desse sentido. E é o caminho de buscar e garantir o seu direito. Sr. Batista, o senhor falava que, há um certo tempo atrás, as empresas buscavam as pessoas com deficiência para determinadas vagas. Isso vem mudando? Que outras vagas vêm sendo oferecidas? Se está pulverizando o tipo de serviço que vem sendo oferecido para as pessoas com deficiência? Está porque, Carla, o que tem acontecido? Como a gente tinha falado, antigamente, quando a pessoa chegava com deficiência, queriam colocar, é deficiente, vai para a vaga tal. Uma vaga, vamos dizer, não inferiorizando, claro, ninguém, mas que existem muitas pessoas que, com o passar do tempo, foram, não, eu tenho capacidade, vou fazer um curso, vou estudar, vou fazer isso. Existem os cursos profissionalizantes de algumas entidades que, através do laudo, comprovando, e ela pode fazer até, muitas das vezes, um curso de auxiliado administrativo, um curso de auxiliado almoxerifado, um curso, enfim, existe vários, de web design, enfim, existem vários cursos que as pessoas podem, existem entidades que trabalham com isso, inclusive essas informações, a gente até pode repassar na própria FUNAD, a pessoa pode nos procurar lá e ter essas informações, o próprio Pronatec tem oferecido os cursos profissionalizantes para essas pessoas com deficiência, existe lá. Falta de oportunidade não vai deixar de ter. É importante que as pessoas se conscientizem que a pessoa com deficiência que estiver em casa, nos assistindo agora, e que, de repente, não tenha laudo médico, que é o primeiro passo dela, é correr atrás do laudo, é nos procurar, procurar ver a possibilidade de ter, claro, o seu laudo, e aí ela poder fazer os seus cursos, enfim. O mercado está aí aberto, as empresas precisam cumprir a lei, e, de certa forma, a FUNAD e outros setores, no âmbito nacional, estão aí para dar o seu apoio, a sua parcela de contribuição. Vamos ao intervalo e no próximo bloco a gente volta com mais tema jurídico. Voltamos ao último bloco do programa tema jurídico, que hoje discuta os direitos de pessoas com deficiência. Deficiência. Margarete, a pessoa com deficiência, uma vez empregada, ela tem direito a uma jornada especial? Sim, sim. Isso é garantido por lei, porque são vários os tipos de deficiência. Então, muitos precisam se ausentar para um tratamento, às vezes, digamos, psicologia, fisioterapia. Então, isso é garantido por lei, de acordo com cada deficiência. E existem aqueles casos de deficiência, eu creio, mais leve, que precisa se ausentar para um tratamento assim, onde aquelas horas serão compensadas. Mas nunca está apolando o permitido por lei e garantindo aos demais uma jornada especial para dar continuidade ao seu tratamento, à evolução das suas melhoras. Então, essa jornada especial é apenas para aquelas pessoas com deficiência que precisam ou estão ainda em tratamento médico. Exato. Que, diante do quadro que se apresenta no país, são todas as deficiências. Nós temos o surdo, o mudo, o paraplégico, várias situações que requer o tratamento contínuo daquela situação. Mas, em relação à remuneração, é a garantia plena dos direitos? SLT. Não. Há quem diga e divulgue aí, que eu acho isso um absurdo, dizer que por ter uma deficiência, a capacidade laboral é inferior aos demais, então o seu salário vai ser diferente. Não. É SLT igual a todos os outros. Senão não faria sentido existir a lei, onde a gente quer combater o preconceito, existindo com portadores de deficiência, dando um salário diferente. Por quê? A gente estaria no nada, não estaríamos fazendo nada. Então, é seguir todo o rejeito pela SLT. E essa ação discriminatória é tipificada como crime? Crime. Crime, passivo de multa, prisão, com certeza. Senhor Batista, qual a relação que existe aí entre responsabilidade com a questão da inclusão das pessoas com deficiência, responsabilidade social? A responsabilidade social, eu acredito, é de todos nós. No caso, a responsabilidade tanto da parte de consciência daquela pessoa, do empresário, dos setores da educação, enfim, vai da consciência de cada um de nós. Assim como uma pessoa com deficiência chega precisando dos serviços da instituição, da FUNAD, a gente tem aquele respeito de dar toda a atenção devida a ela, tanto no encaminhamento a um mercado de trabalho, no encaminhamento para o laudo médico dela, na aquisição da carteirinha de passe livre intermunicipal, que é feita também pela FUNAD, que dá a gratuidade dele andar em todos os ônibus intermunicipais dentro da Paraíba, que é feita também pela própria FUNAD. Enfim, o respeito é o mais importante. Então, essa conscientização social de todos em favor daquela pessoa com deficiência é o mais importante. Os grandes centros já trabalham com agências especializadas para atender essa demanda do encaixe da pessoa com deficiência nas vagas de mercado de trabalho. A fundação tem várias frentes de atuação em favor da pessoa com deficiência. O senhor acredita que Campinas já tem uma demanda suficiente para ter uma agência especializada nesse facilitar o acesso da pessoa com deficiência para encontrar a vaga mais adequada? Eu acredito que sim, porque tira pela demanda do número de pessoas deficientes que existe. Veja bem, 23% da população em Campinas Grande possui algum tipo de deficiência. Isso quer dizer que mais de 80 mil pessoas em Campinas Grande possuem algum tipo de deficiência, segundo o censo de 2010. Nós já estamos em 2014. Então, veja como isso pode ter aumentado. Então, o que falta é a conscientização daquela pessoa com deficiência de ir em busca, claro, dos seus direitos. E também a questão, e existem também as associações que têm cadastramento das pessoas com deficiência lá. E existe também, está muito disseminado. Está muito assim, tipo, tem o Cine que trabalha, tem a própria FUNAD que tem o seu banco de dados com cadastro. O próprio INSS também tem o seu banco de dados que tem encaminhado as pessoas com deficiência, enfim. Então, as empresas, o que é que elas fazem? Ligam para todas essas instituições. Eu acho que seria importante a questão de um centro que pudesse aglomerar tudo e o deficiente fosse direto. Existe o Cine, que também trabalha, tanto o Cine Municipal como o Cine Estadual, eles têm lá seus cadastros. Eu não sei como funciona o trabalho da parte deles lá, mas nós temos feito o nosso trabalho. Enfim, quando os deficientes sempre ligam, tem vagas, tem vagas. E a gente, assim, tem procurado fazer a nossa parte. Gente, eu agradeço a participação de vocês. Chegamos ao final do programa. E a gente abre para as considerações finais. Acho que o público, em especial o público, a pessoa com deficiência quer também saber, de repente, ter orientações aí de como proceder, de como garantir seu direito. Exato, Carla. O tempo, inclusive, aqui, se a gente fosse falar todos os direitos, a gente ia levar uma tarde inteira. Então, tem direitos demais. Falta conhecimento, inclusive, por parte das pessoas com portadores de deficiência, desses direitos. Se eu fosse alencar aqui e falar sobre cada um, a gente realmente ia passar um bom tempo. Então, a minha sugestão é que essas pessoas, as entidades que representam essas pessoas, que agregam essas pessoas, procurem, de repente, o próprio escritório modelo da fascisa para receber essas informações, procurem outras instituições para que eles tenham conhecimento do que eles têm de direito, do que efetivamente eles estão usufruindo e o que está sendo deixado de dar, e buscar o seu direito. Porque não adianta só existir a lei, a empresa para cumprir a lei, se o próprio portador da deficiência não conhece seus direitos a fundo. como forma de reivindicar e de buscar sempre a garantia deste. Com toda certeza. E dizer da alegria, claro, de estarmos aqui nessa entrevista belíssima e falar para as pessoas também que estão, neste momento, pensando, poxa, eu estou aqui em casa parado, tal. Procure seus direitos, faça valer os seus direitos. É importante que as pessoas procurem as associações, procurem todos os setores, procurem na internet, vasculhem, né? É importante isso. Os deficientes visuais, visão monocular, tiveram um grande avanço porque estavam sendo excluídos, visão monocular. E eles hoje já têm a súmula do STJ 377, que garante o visão monocular para poder participar das cotas para deficientes que estavam excluídos. Existe essa súmula que beneficia a pessoa com deficiência, a visão monocular. Então, que procurem, procurem a FUNAD. Eu queria até, Carla, deixar o telefone para que as pessoas possam entrar em contato, que é o 3310-6926. 3310-6926, elas podem nos procurar, podem tirar suas dúvidas. As carteiras de passe livre intermunicipal, se ela é uma pessoa com deficiência e ela não tem um laudo médico, que procurem a FUNAD. Obrigada. E obrigada você também pela audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da FACISA. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho